Olá rapazes, aqui é a Boiadeira Estão preparados para o B.T.M.T. Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincar a gente pra carambar Bota a família e você não vai enxergar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a pincar a gente pra carambar Bota a família e você não vai enxergar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Eu sou o combo por todo mundo Eu vou te viciar E eu sou o combo perfeito pra iludir Eu sou o combo perfeito pra iludir E eu sou o combo perfeito pra iludir Nós é embaçada, na galopada Se esse cara é louco pra nossa jogada, a gente não para Nós é embaçada, na galopada Se esse cara é louco pra nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra emojis Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra emojis Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Me se preparar Mar pro boa Barra minutinha Mar pro boa Mar pro boa Mar pro boa Mar pro boa Marpta do meu chapéu não vai mais sair Mar feito do meuставão por então você há qual Maravilha